Oi, papis! Tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP! E hoje eu vou ensinar como ter mais personagens de graça! Então deixa eu ajudar no seu like, 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 papi! Se inscreve no seu inscrito, então vai para o vídeo! Uou! Primeiro personagem de graça é a... Mãe da Kagami! De altura, vocês vão pegar o Luka. O cabelo, vocês vão colocar esse daqui pretinho, não é de nenhum personagem do Miraculous, com uma flor do lado. O rosto, vocês vão colocar o da filha, que é o da Kagami ou da Kyoko, vocês que escolhem como vocês falam. Aí a blusa, vocês vão colocar da coleção branca. Cadê? 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 Essa daqui, listrada. Aí a calça, vocês vão colocar o da Gabriel Agreste. E o óculos, vocês vão colocar o da Audrey, mãe da Chloe. E ela está pronta! Ah, vocês podem pegar o bastão do Cat Noir. Aqui, ó. Ah não, melhor. O do Rock Move, esse daqui, ó. Ok? Dá para fazer assim. Eita. Aí dá para se fazer assim, ó. Ah, mas tem o do Scarlet Move, que é vermelho. Melhor ainda. Olha! Eu amei! Vamos ver se tem uma animação assim. Bem ela. Não. Vamos ver se é essa. Ah, acho que não. Só se for ela estiver indo lutar. Aí pega uma espadinha de esgrima aqui. Rosgar! Tenta fazer um bug. Ah, não deu. Pensava que a Olay ia ficar guerreando enquanto corria. Mas não deu certo. Mas eu vou bugar. Quase. Mas está ótimo. Dá para ver que ela está indo lutar. Amém! Agora o próximo personagem graça é o... Reverso! De altura, vocês vão pegar a Meli, que é a mãe do Félix. Cadê? Aqui. Aí a pele, vocês vão pintar de branco. E a blusa, vocês vão colocar também da coleção branca. Aí para vocês tirarem o cabelo, vocês colocam o capacete da Time Breaker e tiram. Pronto! Aí tirou o cabelo. Aí vocês vão colocar esse capacete aqui. Vamos ver um capacete. Uma touca, não sei muito bem. Toca para mim é de inverno. Aquelas que ficam por cima. Mas tem touca de blusa, que é assim. Tudo bom, Belinha pensativa. Aí a calça, vocês vão colocar também da mãe da Chloe e da Audrey. Essa daqui, olha. Aí o rosto, vocês vão colocar de nenhum personagem. Esse daqui, olha. Que tem um óculos. E vocês vão colocar aquele acessório de pescoço do Cat Noir. Tipo um coletinho. E ele está pronto! Olha! Ficou igualzinho. Que é o Mark acomatizado. E para quem não sabe, o Mark é escritor, se eu não me engano. Se ele for pintor, coloquem aqui nos comentários. Porque eu estou com dúvida se ele é escritor, se ele é pintor. Porque o Nathaniel, eu acho que ele é pintor. E o Mark, eu acho que ele escreve. Mas se for ao contrário, coloquem aqui nos comentários. O próximo personagem de graça é o... Cris do futuro! Como assim, Belinha? Que personagem é esse? Lá no episódio Tagueador do Tempo, aparece ele sendo desacomatizada. E para quem não sabe, o Tagueador do Tempo vem do futuro. E a Bunix apareceu. E como a Bunix é do futuro, todo mundo que é criança no Miraculous era adulto. Então, o Cris, ele não é criança? No futuro da Bunix, no mundo da Bunix, ele é adulto. Então, eu vou fazer ele aqui. De altura, vocês vão pegar o Nino. Cadê o Nino? Aqui, achei. Aí, vocês não clicam no Clear Accessories, senão vai tirar tudo. E é só para tirar o óculos e o boné. O fone é para deixar. Aí, o cabelo, vocês vão colocar o do Cris pequeno, que tem aqui no jogo. Que é esse daqui. Aí, a pele, vocês vão colocar esse terceiro marrom aqui. O óculos, vocês vão colocar o do Cris pequeno, que também tem aí no jogo. Que é esse daqui, ó. A blusa, vocês vão colocar da Time Breaker. Cadê aqui, ó? E a calça do Carapace, que já ficou lá no palco. E esses dias ele voltou. E ele está pronto! Olha só! Que demais! Será que no futuro do Miraculous vai sair o episódio dele sendo akumatizado? Vai o quê, né, gente? Porque eu estou com uma dúvida. Será que na sexta, na quinta temporada, vai aparecer no futuro, tipo, a Bunny que se recebeu no Miraculous? Miraculous, a Ladybug do futuro e o Catnore do futuro. Interessante! Aí, o próximo personagem de graça também tem a ver com o Cris, só que é outra coisa. Por quê? É, ele é akumatizado! Mas não... Não é o Tagueador do Tempo. O Tagueador do Tempo, ele é akumatizado no futuro. Não disse que é ele akumatizado no futuro, não. Eu disse que é ele akumatizado. Que é o... Cris Master! Que ele é meio Papai Noel, assim. Aí, todo brinquedo que ele tem no globo de neve, ele pode transformar em realidade. Então, de altura, vocês vão pegar o Cris, que tem aqui no jogo. E vou aumentar um. Vou colocar aí uma câmera melhor pra vocês, aí. A pele, vocês vão pintar de branco. Ah, tirar os acessórios. A blusa, vocês vão colocar da Laila. E a calça da coleção, que tem essa bota pontuda. Cadê? Aqui, ó. O rosto, vocês vão colocar do Cat no ar. Estou sempre no ar. O cabelo, vocês deixam do Cris. E vocês vão colocar esse boné. Muito estiloso. Esse boné vermelho aqui, na última fileira. Olha só. E o acessório de pescoço do Cat no ar. Aquele colete, não sei muito bem. Será que tem um lugar alto, assim, que seja colorido? Que pareça o mundo dele lá? O barco. Só que... É, não é muito alto. Vai na Torre Eiffel mesmo? Vamos lá. Como eu? Sou o rei dos brinquedos e eu tenho o direito de enviar o zumbi. Uhul! Ui! 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 E morreu! Nossa, que doutor Eiffel é doloroso, viu? Olha que maravilha! Agora sim, tá alto, viu? Olha só. Ah! Ah! Estou com isso agora. Ah! Colorido e alto. Só cortar essa parte de baixo. Vou usar essa nova atualização. Aqui, ó. Tirar os botões da tela. Olha que maravilha de... De desenho. Vamos ver. Eu vou pra trás. Ah! Eu flutu! E se eu ir bem na pontinha das pontinhas? Ah! Tá. É por descer, né? Au! Nossa. Fiquei machucado, viu? Olha que uma ave me deslacomatiza. Você tá fazendo se machucar. E aí, deu, babs. Eu sou a vizora. E tchau! Sobra, zozez! Eu vou sair! Mua! Ai...